Assim que o Alexandre nasceu, a mãe foi avisada. Ele precisava passar pelo teste do pezinho. Maria não conhecia o procedimento e quando soube da importância, não teve dúvidas. Eu não sabia, eu conheci aqui. E as enfermeiras me explicaram. Explicaram direitinho como é que fazia. É uma picadinha, eu sei que dá a dozinha dele, mas é necessário fazer. É feito um furo pequeno no calcanhar do bebê para coletar gotas de sangue 48 horas após o nascimento. O teste do pezinho é uma triagem de seis doenças genéticas. Quanto mais cedo o diagnóstico, antes se começa o tratamento. E evita-se deficiências intelectuais e até risco de morte do bebê. Dentre essas doenças, estática-se hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, deficiência de biotinidase, fibrose cística, doença falciforme e hiperplasia adrenal congênita. O exame é obrigatório por lei e se o resultado der alterado, o teste é repetido para confirmar ou descartar a suspeita da doença. Em média, fica pronta em uma semana. A AFEP assegura, além do diagnóstico, o tratamento e o seguimento desses bebês. Este é o objetivo, não somente a detecção, mas justamente o tratamento e o seguimento dessas crianças. Obrigada. Obrigada. Obrigado.